A comunidade de Douradina viveu momentos de pânico na madrugada desta quarta-feira. Essas imagens, feitas com exclusividade, mostram a grande destruição causada por criminosos que invadiram uma agência bancária. Eles explodiram as paredes com dinamites e conseguiram acesso aos cofres. De acordo com a vizinhança, era por volta de uma da manhã quando foram ouvidos diversos tiros e explosões. Nesta casa, a força do impacto estourou as vidraças. Nossa, era uma hora da manhã, eu estava sentada na cama, que eu ainda não tinha dormido, eu estava tomando um remedinho para dormir, aí de repente deu o primeiro tiro, o estouro, aí o meu filho falou assim, é rojão mãe, eu falei, não, não é rojão não, é bomba. Eu ficava, Jesus misericórdia, Jesus misericórdia, porque era demais, sabe? Quebrou a janela aqui, o vidro da janela aqui, e aqui ficou estraçalhado de vidro. A gente passou muito medo. Ficaram bastante assustados. Muito assustados, meu Deus. E não é a primeira vez que esse banco é alvo de ação criminosa. Já é a segunda vez, eu acho que já faz uns três anos por aí que foi assaltado, não é a primeira vez. Bombeiros de Humoarama foram chamados para fazerem o controle das chamas que atingiram a agência logo após as explosões. O prédio ficou praticamente todo destruído. Nós chegamos no local aqui, apresentava ainda um pequeno foco de incêndio, foi feito o resfriamento e o rescaldo ali, né? E foi feita a avaliação ali na estrutura, foi constatada que oferece risco de desabamento, foi chamada a engenheira da prefeitura e foi interditado o local aí que oferece risco de desabamento do prédio. Diante da gravidade da situação, uma equipe especializada no desarmamento de bombas foi chamada. Casas vizinhas foram evacuadas. Na data de hoje, chegou para nós a solicitação via destacamento aqui de Douradina, da situação da explosão num banco. A princípio seriam dois bancos que teriam sido alvo desse ataque. Equipes vieram para cá, de Humoarama, foi feita a solicitação via copom para apoio. Chegando aqui no local, com o apoio de Ivaté no primeiro momento, a equipe de Douradina e Ivaté constatou somente um banco. No local foi observado que havia um artefato explosivo ainda, uma carga de emulsão. Então foi feito todo o isolamento da área, foi solicitado que as pessoas que moram aqui na região, nesse quarteirão, saíssem da casa, evacuassem aqui, pois a gente não sabia qual era o potencial desse explosivo ainda. Dessa forma, já foi feito acionamento do esquadrão antibombas, do BOPE, para vir aqui para atender a ocorrência também. O trabalho rápido das forças de segurança, logo após a ação criminosa, culminou na apreensão de dois veículos, um deles blindado. De acordo com a PM, o grupo fortemente armado contou com a participação de 15 a 20 pessoas. Os bandidos conseguiram atrasar as viaturas, utilizando dispositivos para furar os pneus nas rotas da PM. As armas utilizadas pelo grupo criminoso eram de grosso calibre. Durante a ocorrência foi chegando muita informação para nós. Igual eu falei, a gente veio de fora, veio apoio Maria Helena, apoio de Umarama, apoio do sétimo batalhão, rotando eles. Inclusive, a gente estava em uma outra situação, juntos, nós deslocamos juntos para cá. No percurso, algumas viaturas ainda acabaram tendo os pneus furados, pois tinha o popularmente conhecido Miguelito, que são uns pregos, ferros, para atrapalhar o serviço da polícia. E furaram alguns pneus nossos e não teve esse confronto, não localizamos. Pelo que passaram para nós, a gente chegou aqui, a primeira viatura nossa chega aqui, chegou em torno de 5 a 7 minutos depois. As viaturas que vieram de Umarama, chegou na sequência a minha e a Rotam, chegou em torno de 10 minutos. E começamos a fazer buscas na região, diante das informações que o pessoal foi repassando aqui para nós, que possíveis rotas de fuga, nós fizemos busca em áreas de mata, em áreas rurais aqui próximo. Informamos PRF, PF, Polícia Militar do Estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, de possíveis caminhos que eles poderiam tomar. A quantia levada pelos criminosos não foi revelada pelo banco. Mas a polícia afirma que o montante pode ser muito menor do que o valor que o grupo almejava. É complicado falar, mas seria um valor bem irrisório. Provavelmente eles tiveram até um gasto muito maior para fazer isso aqui, planejar, executar, do que eles conseguiram subtrair daqui. O caso segue agora sob a investigação da Polícia Civil. Então o nosso trabalho continua, a Polícia Civil está a par da situação desde o começo, inclusive equipes deles do GDE vieram aqui durante a madrugada, prestar o apoio, fazer a investigação também.